Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos aqui fazer mais uma caça, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com o Prominence Bow com 180 de ataque e com 90 de elemento gelo, né? Esse Bow que eu já utilizei aí, galera, em outros vídeos, então vou repetir aí, né? Eu tenho aqui o Rapid Level 1, Piercer Level 1 e Piercer Level 3, né? Eu tô utilizando bastante aí o Piercer. Eu tenho Power Coaching, Sleep e Close Range Coaching, né? Os três que eu vou utilizar aí, vou tentar utilizar os três, galera. Eu tô com o set aqui do Cenotaur, né? Fiz o set aí de Gunner e fiz o set de Blade Master também, né? Com ele eu tenho aqui o Piercer Up, galera. Skill que aumenta o poder dos tiros de Piercer e também das flechas de Piercer, né? Eu tô com o Precision, galera. Ele corrige aí o desvio, né? Dos tiros, tanto dos tiros quanto das flechas também. Estou com resistência a fogo e percepção, que é o Capture Guru aí que a gente... O que que tá falando ali? É, beleza. A gente consegue ver quando é possível capturar um monstro quando ele tá marcado, né? É o que fala ali na descrição da skill. Vou falar aqui com o Caravaneiro. Obrigado, fico feliz que o capital C, né? O C maiúsculo encontrou você. Isso ele já falou no episódio passado, aí ele vai me dar mais um artigo, né? A propósito, Hunter, você ouviu falar sobre a cidade Dondorma, né? É uma cidade enorme que fica nas montanhas, né? Que é abençoada pela natureza. Lá tem tudo o que você pode desejar. Infelizmente, isso também faz a cidade ser um imã, né? Que atrai monstros grandes, né? Beleza. Ele falou que a cidade foi destruída muitas vezes, aí ele fez uma piadinha ali, né? Beleza. Mas não importa quantas vezes a cidade é atacada, eles sempre dão um jeito de consertar tudo, né? O problema é que a cidade foi atacada recentemente, não muito tempo atrás. Eles estão tentando deixar as coisas arrumadas, né? Mas aí apareceu um Hunter, né? Esse Dragon Watch, que é o... Ah, beleza. Aqui ele está falando que pode ser que um Elder Dragon ataque muito próximo aí, né? Hum... Se o Elder Dragon chegar a Dondorma agora, no estado atual da cidade, ela pode ser varrida do mapa, né? Enquanto nós conversamos, as defesas da cidade estão sendo fortificadas, né? E os Ace Hunters que estão cuidando desse assunto, né? Hum... Opa, peraí. Ele fez mais uma piadinha, falou que os Ace Hunters são bem sérios mesmo, né? Eles não estão pra brincadeira, né, galera? É, é aqui que você entra, caçador, né? Hum... O... 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 Capitão, né? O Ace Commander... É... Pediu a nossa ajuda. E com a nossa ajuda ele quer dizer você. Aí ele falou que ele está esperando lá em Dondorma, né? O que você acha, Hunter? Você quer escutar sobre ele, né? Se você quiser, abra aí o seu mundo, o mapa mundial ali, né? Ali no touchscreen. É só clicar no ícone de Dondorma. Mas, galera, a gente não vai agora em Dondorma. Por quê, galera? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Vou falar aqui com a Guildmarn. Aqui, ó. Nós finalizamos. Aqui liberamos as quests de 6 estrelas, né? Nós temos aí o Chagar Uma Gala, que foi a última quest. Porém, liberou novas quests aqui, né, galera? Como eu falei que eu vou finalizar todas as quests aí, seja de caça ou captura. Vamos lá capturar aí o Ratalos, né? Beleza. Vou comer aqui um pouco. Bom, eu vou deixar nessas duas telinhas, galera, nesse momento, porque vai ser muito bom pra vocês verem a funcionalidade da skill, né? A skill pra capturar o monstro aí, né? Então é bom vocês verem aí nas duas telinhas. Vamos lá, vamos comer aqui um pouco. Peguei ali um pouquinho de defesa contra fogo, né? Lembrando que eu já dei um upgrade na minha armadura, né? Com Armors Ferry. Opa, tem aqui alguém querendo falar com a gente. Ah, beleza. Ah, ela pensou que a ameaça do Chagar Uma Gala tinha ido embora, né? Mas não. Agora, a Hatchian e o Ratalos decidiram... Decidiram atrapalhar aí a única saída que ela tem aí da vila, né? Não é engraçado. Eu odeio casais monstros, né? Aí ela colocou uma quest ali. To Live Crew, né? Beleza. É, é aquela quest básica, né, galera? Pra gente caçar aí uma Hatchian e um Ratalos que tem todo o Monster Hunter, né? Espero que isso aí não termine nunca. Vamos lá, galera. Vamos... Deixa eu ver aqui. É só guardar a pura escala aqui que o caravaneiro me deu. E vamos lá partir pra essa quest. Eu tava falando sobre armadura, galera. Eu fiz a armadura e já evoluí até onde eu podia aí, né? Até com Armors Ferry+, que é o que eu consigo até agora. E eu recomendo aí, né? Sempre que vocês fazerem uma armadura, vocês não simplesmente fazerem e irem pro ataque, né? E se vocês tiverem aí a Armors Ferry sobrando, deem aquele upgrade aí que aumenta consideravelmente aí a defesa, né? Eu já coloquei uma defesa contra fogo, porque provavelmente ali é... Se tratando do Ratalos de Low Rank, eu acho que o que eu posso tomar dele ali é a Fireball, né? Que às vezes ele tá de um jeito bem imprevisível. Vamos lá, galera. Vamos lá caçar esse Ratalos aí. Pra capturá-lo, né? Beleza. Deixa eu preparar aqui o Sleep Coaching. Eu vou começar aí com a estratégia... Eu vou com a estratégia bem agressiva, galera. Vamos ver se dá certo. Eu vou começar com o Sleep Coaching. Opa, o que você quer? Não me ataca, não. O bicho já chegou ali com tudo já, né? Tô falando de vir com estratégia agressiva. A máquina já tá ali na agressividade também. Beleza. Já um Cold Drink, né? Que a gente tá no Volcânico Hollow. E aqui ficaria sugando aí a minha vida, né? Se eu não tivesse usado Cold Drink. Vou tacar uma Paintball, galera. Esperar ali. Vamos ver se eu consigo marcar o Ratalos. Se ele começa nesse mapa. Opa, já me viu. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo acertar daqui, galera. Olha. Eu acho que se eu tacar um pouquinho pro lado... Não. Parece que a Paintball some antes, né? De chegar no Ratalos. Então, tudo bem. Não tem problema não. Tô cheio de Paintball aqui. Olha. Pegou ali vários danos. Deixa eu calcular bem a distância, galera. Dá pra perceber ali o impacto da flechada? Significa que eu tô na distância certa, né? Eu quero colocar ele pra dormir logo. Opa, errei ali uma. É só não errar muitas, né? Que fica tranquilo. Se eu errar muitas, aí já complica um pouco mais aí pra eu... Poder botar ele pra dormir. Lembrando que o meu nível 2 e nível 3 é Pierce, né? Nível 2 é Pierce Level 1. Nível 3 é Pierce Level 3. Olha, meu filho. Dorme logo. Nossa, não pegou. Vou mirar um pouquinho pra cima. Beleza. Tá aí. Vou procurar aqui. Nossa, eu trouxe muito item. Beleza. Vamos colocar aqui as bombinhas. Aqui, galera. Eu trouxe barro e bombe ele mais aí, né? Como eu falei, eu vim com estratégia bem agressiva. Vamos tentar finalizar esse Ratalos. Já vou colocar aqui o Close Range Coaching. Pera aí, galera. Tem mais uma coisa que eu posso fazer. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar aqui também, galera, que eu trouxe aí. Eu fiz esse item sensacional. Beleza. Agora a minha estamina não vai descer. Vamos lá. Vamos ser bem agressivos aqui com o Ratalos. Não consegui. Tentei rolar aqui. Se eu estivesse no alto, quando ele grita aí, eu não ficaria parado ali, né? Eu só ia cair e já ia me recuperar. Isso é uma vantagem aí. Parece que o Ratalos ouviu o que eu estava falando aí e resolveu ser agressivo também, né? Se bem que é da natureza dele mesmo, né? Ser agressivo assim. Pera aí. Você está muito engraçadinho. Beleza. Olha aí. Estou falando que as Fireball deles são bem imprevisíveis. Você pegou ali um pouquinho. Espera um pouquinho, galera. Como ele está bem agitado, deixa eu esperar uma chance para a gente aproveitar. Opa. Aí, ó. Subiu de novo. É isso que eu estou esperando. Toma. Para a gente aproveitar dessa agressividade dele, né? A gente tem que saber aproveitar também da agressividade dos monstros. Vocês podem ver que a mira da... Olha essa mira, galera. Está retinha, ó. É a skill que eu tenho lá, né? Que tira o Deviation, né? Tira o desvio aí, né? Tanto da flechada quanto do tiro. Ó, a mira, ela fica retinha. Dá para você acertar onde você quiser. Com o impacto, vocês sabem que está dando um belo dano ali, ó. Aí. Opa. Ó, de perto vocês já viram que não deu muita coisa, né, galera? O problema é que eu estou com... Estou com um probleminha aqui, né? Nossa, eu podia ter tentado montar ali, né? Opa. Me dá outra chance. Vamos ver, vamos ver. Aê, consegui. Eu estava com um probleminha, né, galera? Eu estava com o Close Range, que eu tenho que atirar de perto. Só que eu tenho um tiro de Pierce, que tira mais dano de longe. Então, o certo seria eu dar ali o nível 1, que seria... Acho que é o Rápido, se eu não estou enganado, desse bom. Então, vamos lá. Vamos aproveitar. Nossa senhora. Espera aí. Vamos lutar errado. Vamos colocar a mira aqui, que é melhor. Acabei perdendo algum dano ali. Estratégia básica, né, galera? Desvia. Não fica muito na frente dele, ó. Se você demorar muito para desviar, você não vai conseguir. E agora tem um Renoplus também, para eu se preocupar. Vamos lá. É até bom eu ficar mais móvel, porque... Sem querer, eu posso esquivar desse Renoplus aí, né? Opa, estou vendo o Renoplus ali. Estou vendo a Fireball. Aí. É, não consegui pegar ele no alto. Cadê o Renoplus? O Renoplus... Dá tempo de dar mais uns aqui. Como é que a gente consegue pegar esse Renoplus juntos, galera? Tiro de Pierce, ó. Passa pelo Renoplus e vai até o Ratalos. Não sei se pegou no Ratalos, não deu para ver, mas... Derrubamos o Renoplus, então está bom. O Ratalos está fugindo. Consegui acertar. Agora acho que eu não estou acertando mais. Aí, lá foi ele embora. Ele está marcado. Lembrando que eu tenho a skill Capture Guru, né, galera? Que vai mostrar para mim aqui no mapa, ó. No mapa, nessa telinha da direita, né? A telinha de Tote. É, vocês veem que tem o símbolo do Ratalos marcado ali, né? Rosa. Quando aquele símbolo começar a piscar de rosa para branco... Espera aí que eu esqueci de colocar aqui o... Colocar o Power Coaching. Então, quando o símbolo da marcação do Ratalos começar a piscar... De rosa para branco... Significa que o Ratalos está pronto para ser capturado, galera. É para isso que serve a skill Capture Guru, né? Vou preparar aqui o Flash Bomb... Espera aí, não. Aqui, Flash Bomb. Ah, ele pegou ali o meu Chor, né? Eu não vou deixar, não. Sai daí, rapaz. Vai ficar tomando dano. Nossa Senhora, agora eu tenho os Concho para se preocupar. Concho eu não vou nem tentar matar de flecha, que é muito chato. Nossa, o Concho foi levado longe aqui pelo grito do Ratalos. E o meu gato chegou para me bater ali atrasado, né? Já tinha me recuperado já. Opa! Nossa, levou um chão, hein, Ratalos? Nossa, errei. Tem que lembrar que o tiro não está tão torto, né? Ele está mais reto agora. Então... Olha lá. Tem que ser bem preciso agora, né, galera? Beleza. Eu acho que eu já bati bastante nele, então tem que ficar de olho ali no mapinha do... Do telinha de Tote, né? Vamos lá, galera. Vai, Concho. Estou em linha reta. É, não estava tão em linha reta, mas consegui acertar ele mesmo assim. Vamos dar uma rapidinha mira. Pegar um ponto mais reto. Opa! Sai fora. Tentamos mais uma. Opa! Quebramos a cara dele ali. Ah, não. Acho que foi a asa. Eu não sei. Quebramos alguma coisa ali, galera. Opa! Olha lá, galera. Começou a piscar. Vamos cegar ele aqui. Beleza. Eu vou ser bem cara de pau aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, fica parado, Ratalos. Pronto. Está capturado, galera. Deu certo aí a minha estratégia mais violenta, né? Que eu fui bem com tudo para cima dele. Aí, né? A gente explodiu dois Barrel Bomb Level L+, né? Na cara dele. O que dá muito dano nele, galera. Aí, depois, mantemos aí a estratégia. Eu acredito que o Ratalos nem encostou aí em mim, né? O encostou ali foi o Concho, né? O Concho me deu uma rasteira uma vez. Mas está aí, galera. Uma quest bem tranquila. O Ratalos, de boa, ele é bem fácil aí de caçar, né? Só tem que ter paciência, né? Tem que... Não pode atacar ali de frente, né? Ficar esperando ele bater. Tem que lembrar que como a gente está de Gunner, a gente toma mais dano do que o normal. Né? E segue aquela dica que eu dei no começo também, né, galera? Para vocês evoluírem a armadura, né? Fez a armadura, vai lá no ferreiro. Coloca em Upgrade e faz o Upgrade aí das partes da armadura para aumentar a defesa dela, né? Tudo isso aí ajuda bastante. Ah, esse aqui é o rank que eu estou jogando online, né? Olha, aumentou os ingredientes ali do Vege... Do gatinho, né? Ah, os grãos aumentaram de level, né? Beleza, vamos salvar aqui e retornar para a vila. Vocês viram aí como é que é... Como é que funciona esse Capituri Guru, né? Não lembro se eu tinha mostrado anteriormente quando eu utilizei ela. Mas agora deu para ver ali direitinho, né, galera? Aí, galera, teve um Upgrade aí. A cozinha, né? Beleza. Ele falou, eu consegui evoluir aqui a minha cozinha, né? Agora ficou com a cozinha toda nova, mas você ainda vai ter que pagar pelos seus lanches aqui. Não precisa de almoços e tudo mais, né? Bom, é isso, galera. Finalizamos aí essa captura ao Ratalos, né? Espero que tenham gostado aí dessa caça. Deixem aí o seu like, galera. Se inscrevam no canal, faz o que não acompanha a série do Mundo do Hunter 4 Teamate. E outras que virão aí também. Nos vemos aí na próxima caça, Hunters. Falou! Fui! 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 Fui!